São emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos Trouxa água de mim deixou uma falha bem monstrona Eu já tô me preparando pra hackear Codei um sprite louco, vou jogar na tua rede Todos os PC que tiver, eu vou onar Se não configurar Firewall, vai cair tudo na minha shell Se não configurar Firewall, vai cair tudo na minha shell Já mapeei tua rede, tenho tudo, instalei um meu celular Todos os seus dados, vou encriptar Se não quiser pagar, vai perder tudo Subsclui tudo e depois não adianta querer chorar Então pego o dinheiro e vai, transferindo pra conta do pai Então pego o dinheiro e vai, transferindo pra conta do pai Então pego o dinheiro e vai, transferindo pra conta do pai Eu pego o dinheiro e vai, transferindo pra conta do pai Trouxa água de mim deixou uma falha bem monstrona Eu já tô me preparando pra hackear Codei um sprite louco, vou jogar na tua rede Todos os PC que tiver, eu vou onar Se não configurar Firewall, vai cair tudo na minha shell Se não configurar Firewall, vai cair tudo na minha shell Já mapeei tua rede, tenho tudo, instalei um meu celular Todos os seus dados, vou encriptar Se não quiser pagar, vai perder tudo Exclui tudo e depois não adianta querer chorar Então pego o dinheiro e vai, transferindo pra conta do pai Então pego o dinheiro e vai, transferindo pra conta do pai Então pego o dinheiro e vai, transferindo pra conta do pai Então pego o dinheiro e vai, transferindo pro pai